Olá, Pimpolis, tudo bom com vocês? Tia Gisela tá trazendo essa folha aqui, ó, do número 60 do nosso kit. Coloquem o nome e a data, combinado? Vamos lá, hein? Nessa folha, o que nós vamos fazer nessa atividade? Vamos observar cada linha, a posição que está a melancia. Essa daqui, ó, ela está inteira. Aqui tá vazio. Aqui tá uma parte dela e aqui tá a metade, aberta. Aqui, ó, tem uma parte pequena, ela aberta, aqui dá vazio. E aqui, ó, também tem uma parte dela. Uma parte dela, ela é inteira. Aqui está a metade e aqui está vazio. Vazia, uma parte pequena, uma outra parte e ela é inteira. Lá no nosso kit, vocês ganharam, ó, essa tirinha aqui, ó, também com posições diferentes da melancia. Ela com a metade, uma parte inteira e a parte pequena. Vamos cortar. Pessoal, vamos lá. Qual a imagem, qual a posição que está faltando nessa linha aqui, ó? Nós temos a inteira, nós temos uma parte pequena e nós temos, ó, ela aberta ao meio. Então, qual a parte que está faltando? Parabéns! Essa parte aqui é que está faltando. Pra completar essa linha. E agora aqui, ó, nós temos a parte pequena, uma parte, a metade dela e essa parte aqui também que está cortada. Tá faltando qual, então? A parte inteira. Opa! Vamos lá. E nessa aqui, ó, nós temos essa imagem aqui, essa imagem, essa imagem da melancia. E qual que está faltando? Essa daqui ou essa aqui? A parte dividida pequena. Muito bem. E essa aqui, ó, nós temos ela dividida pequena, dividida um pouco maior. Ela é inteira e está faltando qual? Ah, aqui está cortada ao meio. Então, olha, nós completamos todos os quadradinhos da Micoa Melancia. Um beijo!